Pessoal, algo horrível aconteceu, algo que nunca aconteceu comigo antes na minha vida. Eu fui preso no Minecraft. Olá, o meu nome é Juliano e esse é o meu primeiro vídeo para o YouTube. Espero que você goste, se gostar do conteúdo, se inscreva no meu canal JulianoCraft. E deixe o seu like também, para apoiar essa dinastia de Julianinhos. São vocês, a partir de agora. Eu não sei o que eu vou fazer, vamos começar aqui galera, vamos clicar na braguinha aqui, ó, Start Game. Uh, a escapada da prisão, por, Frines, que porcaria de nome é esse, mano? Troca esse nome. Capítulo 1, a escapada. Então galera, nós estamos aqui, numa prisão, posso abrir aqui? Não. Tem uma privada, posso descer pela privada? Não. Tem alguma coisa no Hopper? Não. Tem alguma coisa no teto aqui diferente? Não. Não tem jeito de fugir da prisão, galera. Esse foi o vídeo de hoje, um grande abraço, tchau. Tchau, falou. Espero que vocês não estejam vendo meu short ridículo samba canção do Homem-Aranha. Por favor, que vocês não estejam vendo não. Falou. Deu para passar esse mapa aí não, muito difícil. Tchau. Ok, vamos olhar minuciosamente essa bodega de selo aqui, ó. Para dar o seguinte, a gente tem uma privada aqui. Ó, tem um bloco de ferro aqui, uma aqui. Pode ser alguma coisa? Não sei. A gente tem esse relógio aqui, se eu girar ele acontece alguma coisa? Não. Mas eu posso pegar ele e posso botá-lo na privada, que é muito louco, né, mano? Tacar um relógio na privada. Caiu uma gota d'água aqui. Bom, o relógio sumiu. Ele tá aqui, ó. Será que se eu apertar o botão da descarga dá alguma coisa? Opa! Ih, a privada deu blá 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 blá. Ih, deu problema. Tá saindo fumaça da privada, mano. Que isso? Caraca, mano. Eu arrebentei o sistema de encanamento da prisão. Como assim saiu fumaça da privada porque eu entupi ela com o relógio? Não faz o menor sentido, mas tome aí, mano. Ok. Nós chegamos aqui nos canos de manutenção. Bissector 8U. Tá, eu abri aqui. Temos uma picareta. Ela... Bom, ela, pessoal... Good at poking holes in passes cobble. Parece que dá pra você fazer furos em cobblestones. Posso estar errado? Posso estar errado? Aqui, aparentemente, a gente não sai. Então, isso aqui provavelmente quebra alguma cobblestone, tá? Vamos descer de novo. Ó, a gente tem um cobblestone aqui, ó. Beleza. Beleza, quebrou. Tá. A gente pode fazer um parkourzinho aqui, eu acho. Quer ver, ó? Ei, ei, ei. Para, para. Para. Deixa eu subir na trapdoor, tem jeito? Tem. Beleza, agora sim. Beleza. Passei. Onde é que eu vim parar, mano? Isso aqui não é mais uma prisão. Tá. A gente tem um baú fechado aqui. Nós temos essa sala que não abre, então vamos seguir em frente, né? Nesse lugar aqui. Que que é isso? Que prisão é essa, mano? Essa prisão é maluca, velho. Tem um MK2 gerador. Estado do gerador. Gerador. Tá. Mano, eu não tô entendendo nada. Para ligar o gerador, use o FL Start. Que é isso aqui. Tá, mas como é que eu vou ligar isso aqui? Coloque o código. Tá. Eu não tô entendendo nada. Será que tem... O que eu tenho que fazer nessa bodega, velho, galera? Será que eu tenho que botar isso aqui, ó? Botei no pipe aqui, ó. Não sei se eu deveria ter feito isso. Pode ser que eu não deveria ter feito isso. Tá. O que que eu faço aqui, galera? Eu tive uma ideia. Galera, peguei o item frame que tava com o relógio lá na sala da prisão. E aí eu vou pegar essa pendura aqui. Olha só. A gente tem duas placas de pressão, certo? A gente taca aqui uma. A gente taca aqui outra. Quebrei o sistema. E agora? Ah, tá. A gente tem que pegar um código. Ah, meu Deus. Qual que é o código? Mano. Qual que será que é o código? Acertei. Eu não sei. Eu acertei o código. E aí? Beleza. Ativou e abriu a porta. Mano do céu. Teu bom. Bom, a gente tem uma parada aqui que não tem nada. Tem uma escada ali, mas acho que isso aqui não é acessível. Tem uma porta aqui que sem chance de eu passar. Ok. Eu vou dar o fora daqui em breve. Temos uma porta fechada. Temos uma parada aqui, ó. Que eu não passo aqui ainda não. Vamos subir, vai. Vamos subir na escadaria. Tá. Mano, liberdade. Tão perto, ao mesmo tempo tão longe. Que droga. Mais aqui, ó. Mais uma porta fechada que eu não tenho acesso. Aqui sem chance eu... Sem chance, mano. Eu caí aqui. Tá. É pra gente vir pra cá. Cuidado. Fechado para renovações. Tá bem? Tá bem cagado esse chão aqui. Eu vou fazer isso em sério com você. Bom. Chegamos aqui, ó. Que bonitinho, mano. Tem uma vela com 10 em cima. Tipo, é 10 anos que eu tô preso. Bom, tem uma alavanca aqui. Vamos ver o que tem aqui, galera. Tem uma trapdoor que a gente acha que não consegue abrir. Temos comida. Hum, gosto muito. Beleza. Papel fish, mais comida. Vamos pegar as comidas tudo. Por quê? Porque eu gosto de comida. Quem que não gosta de comida, não é verdade? Então eu vou pegar. Beleza. Podia ter mais alguma coisa além disso, né? Meu Deus. Só alguma coisa que presta. Por favor. Mano. Ô, maçã dourada. Ah, eu não vou precisar de maçã dourada, velho. Que droga. É só comida mesmo, cara. Ah, não. Tem nada aqui. Nenhum segredinho. Nenhum baú por trás dos baús. Porcaria, velho. Ó, tem uma trapdoor aqui, ó. Pera aí. Deixa eu dar a volta. Tem poção aqui. Ó, quantos poços. A gente pode fazer uma poção de respiração debaixo d'água. Tá. Beleza. Encontramos o machado, galera. Ele é bom para quebrar cercas. Ok? Temos cercas por aqui. Não. Nós temos um quadro. Que eu vou quebrar. Eu quebro os quadros mesmo. Não tô nem aí. Tá. Temos a biblioteca. Tem uns buracos aqui, velho. Tá tudo destruído essa parte da prisão, mano. Prisão lixo, tá ligado? É a pior prisão do mundo. Tá toda destruída, velho. Ó, tem um baú ali. Vamos... Epa. Não, calma. Deve ter um jeito de eu chegar ali sem ter que passar por essas teias. Aí, consegui. Tinha e-mail. Inútil. Tá. Vamos voltar porque, aparentemente, essa biblioteca não tem nada aqui. Tá. Temos aqui o Warden's Quarter. Tem um botão aqui, ó. Alguma porta se abriu. Foi aqui, não foi? Ha! Beleza. Nossa Senhora. Deixa o meu coisinho entrar. Tá. Temos uma cerca aqui, finalmente. Ah, não. É pra usar aqui, ó. Tá, beleza. Vamos quebrar, então. Tem uma porta aqui, ó. Vamos ver, ó. Tá. Controles mestre. Tá. Aqui destrava. Ah, lá em cima, mano. Eu sei onde é que é isso aqui. E aqui, ó. Aqui machuca o Steve, aqui destrava o esgoto. Nossa, que maldade. Tá. Vamos ver aqui, ó. Vou clicar. Ar-condicionado. Tem um palavrão aqui. Que não precisava falar, ó. Tem um palavrão aqui. E tem um palavrão aqui. Que coisa... Pra que é isso, gente? Pra que é isso, minha gente? Tá. Aqui eu não consigo quebrar mais. Mas... Mas... Que que acontece, galera? Eu acho que eu destravei o esgoto que tá... Aqui que tá o esgoto. Eu esqueci onde tá o esgoto. Não. Não, 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 não. O esgoto tá aqui, ó. É aqui, ó. Por aqui. Quer ver? Aqui, ó. Destrava o esgoto, galera. Posso cair aqui numa boa? Ah, que nojo! Beleza. Mano, peraí, 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 peraí. A gente tá no esgoto. Tem esses blocos marrom aqui. Por que que tem bloco marrom aqui, galera? O que são esses blocos marrons? Deixem nos comentários o que vocês acham que é. Pode ser, ah, Jess, é só uma madeira. Pode ser raiz de árvore que tá no esgoto. Embora não é comum. Ou pode ser aquele tolete. Que nojo, mano. Que droga. Tá, eu consigo descer aqui? Peraí. Ó, eu não tenho caminho de volta aqui não, velho. Aqui eu não volto mais não. Agora dá. Beleza. Tamo fugindo pelo esgoto. Essa água que tava com tolete. Delícia. Vamos seguir em frente. Aqui, ó. Tem uma subidinha. Ih, lasqueira. Agora que a giripoca vai piar aqui. Ah, nem. Ah, nem. Ah, nem. Mano. Isso vai deixar a prisão muito mais difícil de ser fugida. Nossa Senhora. Eu tô falhando, mano. Tô tentando dar um pulinho na ponta. Aqui, ó. Eu não tô conseguindo. Porque se eu for correndo isso aqui, galera. Nossa Senhora. Minha barra de espaço não funciona. Consegui. Nossa Senhora. Ah, mano. É o mesmo pulo, vai. Ah, mano. Funciona. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Mano, eu até tô conseguindo fazer esse pulo aqui agora, galera. Sério. Tá de boa, tá? O problema é esse aqui, mano. Ele tá realmente muito difícil. Nossa, que vontade de ter uma poção de jump boost agora, viu? Na moral, né? Ó, eu acho que esse bloco aqui também não tá atrapalhando não, galera. Só o pulo que... É difícil, velho. O bagulho é difícil mesmo. Aqui vai. Mas ali não vai. A barra de espaço funciona. Ok. Ok. Por causa desse pulo. Por causa de um único pulo. Eu falo que, tecnicamente, isso que é a prisão mais difícil que eu já tive que fugir do Minecraft. Porque eu simplesmente não consigo fazer esse pulo. Não dá, velho. Não dá, mano. Consegui. Meu Deus. O que aconteceu de diferente agora? Eu não sei se eu consegui. Agora, eu abro essa trapdoor, subo a trapdoor, fecho a trapdoor, passo por aqui. Tá, tem uma plataforma aqui. Nossa senhora, toma cuidado com a minha cabeça aqui, ó. Nossa senhora, meu Deus do céu. Eu tô com muito medo, mano. Eu não posso cair lá de novo. Por favor. Mano, o criador desse mapa é do mal, mano. O dono dessa prisão é muito maligno. Essa prisão toda destruída. Tá, pra onde que eu vou agora? Ah, meu Deus. Nossa, olha o pulo que eu tenho que fazer, velho. Eu não posso errar esse pulo. Eu não posso errar esse pulo. Porque se eu errar, eu claramente vou parar lá embaixo. Eu não posso errar esse pulo. Eu não posso... Calma, Jess. Calma, calma, calma. Você ainda pode refazer. Tá, eu tô tentando sair de pé da parede, galera. Porque a parede vai me desacelerar. Eu consegui. Parada é o seguinte, galera. A porta tá ali. Eu só preciso acertar mais um pulo. Eu só preciso acertar mais um pulo. Não tem como eu vim por aqui. Não tem mesmo. Queria tanto escapar por ali, mas ok. Epsilon Station. Estação Epsilon. Mano, espacura do mal demais, velho. Essa prisão é muito difícil de fugir. Caraca, eu levei muito tempo. Ok. Tá, a gente vai para a Gama Station. Vamos ficar aqui. Ao que tudo indica, a gente tá dando fora da prisão. É isso. Tecnicamente. Vamos ver. Tá. Capítulo 2. O lado de fora. Boa, galera. Conseguimos fugir da prisão tecnicamente. Porque agora a gente tá do lado de fora. Meu Deus, que pariu do capítulo, velho. Consegui um pulo. Quer dizer... É, foi praticamente um pulo, né? Que foi o mais difícil de todos. De resto, até que eu consegui me dar bem. Meu Deus do céu. A gente tá numa estação. E a gente chega aqui com mais enigmas. Mas eu vou ficando por aqui no vídeo de hoje. Galera, curtiu? Deixe seu like. Tá aparecendo aí nesse exato momento. Dois videozinhos pra vocês poderem assistir do diazão. São vídeos legais, tá? Então assiste aí. Não pare de assistir Jazz Ghost. E é isso aí, pessoal. Tamo junto. Um grande abraço pra todos vocês. Falou e fui. Qual que você vai assistir? De cima ou de baixo? De cima ou de baixo? De cima ou de baixo? Decide aí. Falou.